...minutos da tribuna. Som, som, som. Senhor presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna no dia de hoje e quero colocar, dar alegria de mais uma vez, mesmo dia estar voltando a segunda vez aqui, a essa tribuna. Mas não poderia deixar de registrar a grande efervescência cultural que já vive hoje o Estado de Pernambuco nas ruas do Recife e nas ladeiras de Olinda, cidade em que nós administramos, eu, Recife, a nossa companheira Luciana Olinda. E eu quero colocar, senhor presidente, a importância dessa manifestação cultural que traduz a alma e a alegria e a garra do povo pernambucano. E quero dizer que é com muita alegria que durante os oito anos, na condição de prefeito da cidade do Recife, nós incentivamos muito a cultura, descentralizando, apoiando as pequenas agremiações, criando o carnaval multicultural. O nosso deputado Silvio Costa sabe que nós transformamos Recife e Olinda como cidades de uma representatividade cultural muito grande, com grande estímulo ao turismo, aquele turismo que tem a compreensão que a cidade toda tem que participar a partir das comunidades, a partir do artesanato, a partir do envolvimento de formação dos taxistas, dos barraqueiros, levando a formação para receber em nossa cidade melhores os turistas. E finalizo, senhor presidente, dizendo que o trabalho que nós fizemos foi reconhecido diversos, tem sido reconhecido diversos anos com premiação nacional pelo trabalho que nós fizemos. Bom dia e muito obrigado. Um bom final de semana a todos e todas.